Pera aí garotinho, deixa eu ver essa bola aqui. Não, minha bola, não, minha bola, não, minha bola. Santa bola, pirralho. Eu vou contar tudo pro meu pai. Tu tá ficando doida, moleque. Tu quer tomar outro tapa. Eu vou contar tudo pro meu pai. Foi você que pediu, moleque. Chefe, o que você tá fazendo aqui? Eu só quero saber o que você está fazendo. Vai pra ele, me bateu. Tocai? Sim, eu sou o filho do chefe da boca. Chefe, eu não sabia, chefe. Chegou tua hora. Você sabe muito bem o que eu sou. Eu sou o dono da boca.